Serviços de banda larga com valores baixos podem ser isentos de impostos. Eles não vão canibalizar os serviços existentes, é óbvio, e vão fazer com que a população comece a utilizar os serviços mais baratos e depois possa ir para serviços mais caros onde há o imposto. Existem diversos artigos internacionais que comprovam isso, mas não encontramos eco na maioria nos estados, em praticamente todos os estados. Nós representamos hoje, de uma forma simples e rápida, 15% da arrecadação média dos CMS dos estados e estamos preocupados com a situação inversa. Na medida em que vai haver a redução da conta de energia elétrica, a arrecadação dos estados vai reduzir e existe uma forma fácil de resolver a questão da arrecadação que é aumentar o imposto de telecomunicações. Em abril do ano passado, o estado do Paraná aumentou de uma vez só em 20% o valor do ICMS sobre telecomunicações, o que é um absurdo.